Não, não, não! Olha que feio! Para que é feio! Não! Eu vou! Eu vou! Olha como eu vou! Olha como eu vou! Vai cair na árvore aí, maluca! Vem pra frente! Aê, desacelera tudo e desce! Não tanto! Você tá voltando de rela a árvore! Calma! Calma! Consegui! Vai morrer! Não, consegui! Vai pra frente! Mas se quiser parar aí, pode parar por garantia! Tá bom, eu vou parar aqui! Fala galera, gente! Plenário e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem! Estamos aí com o Deddy, se apresenta aí, cara! E aí? Olha o Deddy aqui, ó! Muita animação, vai! Vamos lá! Mano, sempre animação! Tamo aí! Só chamar! Né? E aí, galera? Eu vou tá fazendo os episódios aleatórios aqui pra gente tá testando Como tá difícil a gente conseguir avião e o que eu conseguir? Ou o helicóptero, no caso, né? E o que eu conseguir? Eu não vou explodir! Então, vamos ficar aqui testando, né? O que que dá pra gente fazer? Como é que a gente se sai? Ainda mais jogando... Tá só eu e o Deddy aqui, ó! Eu vou abrir um server pra gente testar isso! Eu não vou explodir! Não me deixa pilotar, então! Não, você é que vai ter que pilotar! Cola aí! Então, beleza! Demona! Vai! Sobe no helicópter aí! Vamos ver se a gente consegue matar uns zumbis! Você pilotando e eu vou aqui na porta! Calma! Eu tô fora! Eu não consegui entrar! Desce! Desce! Não! A gente vai matar, maluco! Tô na porta! Agora! Deixa eu pegar a arma! Ok! Pega... Pega... Pega o paraquedas aí! Já pega a gente! É, então! Se a gente pegar o paraquedas! Vai na fazenda ali! Tem zumbi ali já! Fica a fazenda ali do lado! Meu Deus do céu! Pera! Vamos ver, cara! Agora vai! Quando a gente mata já dá a concluída de objetivo! Não! Fica de lado, né? Se não dá de frente! Não! Pera! Deixa eu chamar uma novela desse lado! Você tá? Eu tô vendo a arma! Não é que eu vim aqui pra frente pra tomar o medo! Aqui ó! Tem uma cidade ali ó! Vamos lá! Fala o cara de fazenda! Vamos pra cidade então! Não! Não! Onde você quiser ir! Só vai onde tem zumbi! Eu tô tentando pilotar o negócio! Calma aí! Meu Deus! Meu Deus! Vai lá! De que lado que você tá aí? Do seu lado! É! Então beleza! A gente vai morrer, cara! Não consigo nem apontar uma pra baixo! Onde eu explodi um caminhão do bombeiro! Vamos cair! Vamos cair! Vamos cair! Vai! Vai! Eu tô vendo um helicóptero voando ali! Opa! 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 É que eu sou ruim de miro! Quase que a gente comprou o objetivo hein! Tô conseguindo! É assim? Vai! Um pouquinho mais pro lado aí se conseguir! Ó! Peguei o jeito! Pera! Tem uma placa aqui! Vamos bater na placa! Não bate! Não bate! Consegui! Opa! Acertei lá! Vi sangue hein! Matei o mais difícil! Já era! Pousa em qualquer lugar! Vambora! É! Ah beleza! Nossa! Pega aí que tá cheio de zumbinho! Baixa demais! Não não! Não desce aqui não maluco! Desce em qualquer lugar! Sobe! Só sobe! Eu tô tentando pousar no telhado! Não pousa não! Vai mais alto que você pode aí! E a gente troca de lugar! Eu vou pro piloto e você vai passageiro! Deixa eu pousar! Calma! Depois nem pousa caramba! Eu tô subindo errado! Pronto! Vamos cair maluco! Vamos cair! Vamos cair! Olha aí! Eu tô vendo no lado! Tô na direita! Vou ajudar aí na mira! Nossa senhora! Para de! Meu Deus! Deixa eu plantar! É! Pra você ver né! Rui! Aí eu vou virar! Eles tão tudo ali na frente! É que eu tô mirando! Aí você vira! E a minha sai! Pra você ver o que eu tava passando! Vira! Os zumbi tão tudo embaixo da gente! É! Eu vou subir um pouco! Aí eu deito o helicóptero e você atira! Beleza! Beleza! Só não deita muito! É a parte que a gente morre! Só não deita muito! Calma aí! Calma aí! Boa! Errei tudo! É difícil! É agora! É agora! Vira! Vira! Calma! Hum! Cadê o zumbi? Errei! Caraca! Calma aí! Acertei alguém! Deu ponto aí de experiência? Matei! 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 Matou? Matei! Vambora! Tinha até pousado aqui! Pousou? Aham! Eu tentei pousar aqui, mas... Tinha uma placa ali! Culpa da placa! Vamos pra cidade grande! Ainda tô vendo o helicóptero voando sozinho! Vira a frente! Vira a frente! Contra lá na setinha! Aham! Ah não! Não, 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 não! Olha, eu tô vendo uma canoa ali! Nós vamos cair, né? Aham! Tô vendo! Acabou a gasolina! Desce! Nossa Senhora! Acabou a gasolina! Ah, meu Deus do céu! Que belíssimo! Tem que ser rápido agora, hein! A gente tem que fazer isso o menor tempo possível! Hum! Então, beleza! Tem um zumbi no veículo ali, ó! Tava perguntando alguma coisa! Eu tô tentando ajustar a câmera! Ah, é assim! Ajustei, ajustei! A gente agora vai! Ah lá! Lá nos barcos lá! Tô vendo alguém lá! Conseguiu? Acertei um tipo! Matou, é? Matei! Aí sim! Essa foi rápida! Quer pegar mais? Tô tentando! Ok! Vou reduzir aqui! Matei outro! Tá bom! Que isso! Ó! Tô estabilizando bem! Dá fuga, dá fuga! Dá fuga! Aqui ó! Vamos ver se a gente consegue dar fuga! Debaixo do... Ali embaixo ele... Nossa! Eu achei que tinha um zumbi dirigindo! Ah! Hahahaha! Tá maluco, cara? Tá! Depois do acidente aéreo, tá aí! Vamos ver como é que tá a sua decolagem aí! Você tá... Não! Vai lá decola aí, caro bem! A decola é só subir, ué! Só indo! Então vai! Decolagem! Depois você vai o mais alto possível! Tenta dar um 360 lá! A gente vai ver como é que sai isso daí! Então vai! Para de atirar! Não! 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 Ó! Que feio! Hahahaha! Para que é feio! Hahahaha! 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 Eu não confio mais em você! Hahahaha! 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 Eu vou me lembrar disso Tava muito estranho isso Caiu a mochila e o cabelo Não tem o cabelo Não tem corpo O corpo explodiu também É que eu vi o corpo caindo Eu me acompanhando Tô vendo o corpo Tá invisível Fugou no chão Nossa senhora Está telando o chão bonito Desculpa Prometo que eu não faço mais isso Não confio mais Eu juro que eu não vou atirar Eu tirei minha arma da mão Me dá sua arma aqui Pode levar a arma aqui É que eu preciso do scope Eu não quero o scope Me dá a minha arma Eu tiro a bala e te dou a bala Tá É que eu preciso do scope para ver Quando você ficar muito Deixa eu tirar aqui Tira aí Pega aí Caiu né Aí Peguei Beleza Não vai muito alto o pedaço Não consigo te enxergar Não Mas eu preciso ir muito alto Para poder É verdade Então vai Certo que o scope é bom Acho que o daqui vai Deixa eu ver O daqui dá Ó Ó Vai fazer de lado Vai morrer Não vou não Eu sei Ó Desculpa aí O cara está profissional no negócio Eu vou pedir Da fumaça do helicóptero Ih tem uma arma na minha frente E agora? E agora? Vai dar o 360 de frente O looping Uhul Não Pega a árvore Ah Nossa Caraca Pior que o seu helicóptero Ficou ali em cima Não sei porquê What? Eu voei ali A árvore é o dead Eu fiquei em uma árvore Sou os dead Sou o corpo agudo Caraca Ah Foi quase que bem sucedido Ah Você quer ir junto no helicóptero? Não Pode ir Que isso Você está achando que eu vou cair? Eu estou Preparado? Não Ó a árvore Será que é o suficiente? É Claro Nós vamos cair Sou Vai nada Mãe Sou Vamos viver A gente vai morrer Nossa senhora Nem perdemos tanta altura assim Deixa eu ver Vai Aí Já deu essa altura Olha o seu nome Nossa senhora Uhu Conseguimos Caraca Eu te desafio Passar embaixo daquela ponte Ali no barco Ali no ferro A gente nem deu de lado ainda Deu de lado Não Não Aqui ó Esse aí é o mais fácil Eu sei Mas dá atenção Ai a gente vai perder tudo Cara Certeza que é isso? Passa aí Ai 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 Desce Sobe Ah vai pegar a hélice não Sério Conseguimos Fui Ardence Ai Ai Meu Deus Ai Quase morri Eu tô sangrando Me dá Me dá Eu sou bom Nossa eu usei em mim Muito obrigado My friendzinho Não Nem vem Se explodiu um helicóptero Que? Não explodiu não Explodiu sim Como assim? Cara de pau Nem lembro Tem Ah tá Aquele Ah você me curou Muito obrigado E galera Aproveita aí Tipo se vocês querem Que a gente faça Isso aqui com o avião Coloca nos comentários Pra gente fazer o próximo Isso Capota tudo E coloca desafios Pra gente fazer Tanto com o helicóptero Quanto o avião Quanto o barco Que agora tem também E se acertar Se vocês ouviram os barcos Conferem o update Que saiu no canal Que tá muito fera Uma coisa pra dizer aí Antes de encerrar aqui Dead Não não Só tô indo embora Aqui ó Falou ó Tchau gente Dá like Compartilha Volta aí Pra gente terminar De gravar um negócio Aqui cara Eu já tô Eu tô longe já Não te escuto Não Não faz isso Pera aí Tô descendo É assim que se der Esse cutilo Não Socorro Vamos ver Não vai Vai viver Tô na água Tô na água Então galera Twitter e Facebook Tá na descrição Siga no Twitter Curta a página do Facebook Não deixe de conferir Todos os vídeos séries Que estão rolando aí O canal do Dead Também vai estar aí Na descrição do vídeo Bora lá Dá spam lá No canal dele lá Confere o canal dele Que é fera pra caramba O cara é viciado em Ozu Vai cair Não vai não E no próximo episódio Se vocês quiserem É claro A gente continua Com o avião E manda o desafio aí Que a gente pode estar fazendo Só vamos dar uma prévia aí Só pra mostrar A nossa habilidade Aqui com o avião Vou passar aqui embaixo Eu quero o meu paraquedas Não precisa Não vai precisar de paraquedas Ah vai sim Não vai não Eu vou me jogar Eu vou passar embaixo Do treco aqui Não precisa não Tranquilo Nossa habilidade aqui Ai Não Mas é isso aí A gente vai no Ness Então até o próximo dia Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E Partiu Tchau